Música Olá, está no ar o Micelânea. Você já parou para pensar no que você compra por dia? No programa de hoje nós vamos falar sobre o que é necessário e o que é exagero. Onde termina a necessidade e começa o excesso? Será que nossos valores e vontades estão sendo moldados pela ânsia de consumir? O tema de hoje é o consumismo. E para isso eu recebo o sociólogo Maurício Bacarim. Olá. E o publicitário Nelson Vera Mendes. Boa tarde. Bom, para iniciar nossa conversa eu gostaria que o Maurício esclarecesse a diferença entre consumir e o consumismo. Bom, consumir é o ato da pessoa adquirir um bem ou um serviço. E normalmente esse bem ou esse serviço, essa aquisição é para atender alguma necessidade. No caso do consumismo existe uma exacerbação desse ato de consumir. Existe um exagero. Então a pessoa, ao adquirir algum bem ou serviço, ela vai adquirir de forma exagerada. Ou seja, ela vai adquirir algo que seria supérfluo para ela, não necessário para ela. E como que a propaganda e os meios de comunicação acentuam o consumismo? A propaganda está inserida, primeiro, no contexto social nosso, que é o capitalismo. Então, acho que a gente, a tendência de colocar a propaganda como a culpada dessa história, tem que ter uma reflexão um pouco mais profunda. Ou seja, nós estamos numa sociedade que é estruturada pelo bem de consumir. O crescimento dessa sociedade é pautada em que, para você ter emprego, as pessoas precisam consumir para as indústrias poderem produzir mais. Mas, consequentemente, elas podem contratar mais pessoas. E, contratando mais pessoas, a economia de uma comunidade, de um país, enfim, vai poder prosperar. Então, baseada nessa lógica, que é a lógica que tem sobrevivido, a melhor lógica que o mundo até então tem problemas, tem defeitos, mas é a melhor lógica até então que tem se estabelecido. Claro, lá tem um monte de falhas, acho que só isso se escute hoje, tem um monte de problemas. Mas é uma lógica que vingou. Então, a propaganda é um reflexo disso. E, claro, o grande objetivo da comunicação é ajudar as empresas a se valorizarem, a conseguirem transmitir um determinado valor que um produto, que uma marca quer posicionar para os seus clientes. E isso pode ser feito e deve ser feito de maneira saudável. Também existem deturpações aí nesse processo. Maurício, você acha então que o capitalismo foi o grande marco para o consumismo? É, na verdade existem dois, a gente pode considerar na história, dois pontos cruciais para o surgimento do consumismo que a gente tem hoje. A gente pode voltar aí no século XVIII, com as revoluções burguesas, podendo citar a principal que é a Revolução Francesa, onde ali ocorreu uma inversão de valores. Por quê? Até então, o monarca ou o rei, quem tinha o poder, a ordem era poder e a consequência do poder, o dinheiro. Com a Revolução Francesa, com a Revolução Burguesa, os cidadãos dos burgos brigaram e eles fizeram essa inversão. Eles falaram, não, quem tem o dinheiro é quem tem o poder. Então, aí nesse fato histórico a gente pode falar que surgiu, é o nascimento do capitalismo moderno, do capitalismo que a gente vê hoje. E indo para o século XIX, a gente pode citar a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, a produção em larga escala começou, deu início, e para atender essa produção a gente precisa de um consumo também que atenda essa produção. Então, são esses dois pontos que a gente pode considerar que deu início ao consumismo que a gente tem hoje. Nelson, o senhor acha que tantas propagandas e as facilidades de pagamento, fica difícil determinar realmente o que precisamos ter, o que não é supérfluo? Essa palavra, o que a gente precisa, o que é necessário para a nossa vida, é uma reflexão que as pessoas deviam ser também ensinadas. Não é um dia, um garoto ou uma garota tem 18 anos, dá um cartão para ela, dá uma conta, né? E elas passam a consumir. O julgamento de necessidade dela é diferente? É diferente, então ela passa a poder comprar alguma coisa. Então, assim, esse momento, essa questão da publicidade, da comunicação incentivar mais o consumo, não. Já existe essa demanda e a pessoa é que tem que saber trabalhar com a sua própria, com o que de fato ela pode consumir. Você pode achar, todo mundo aqui, eu posso achar uma Ferrari, um baita carro, mas eu tenho consciência que não posso comprar uma Ferrari, não é por isso que eu vou. Então, assim, o consumismo, como ele disse, né, quando ele deixa de ser consumo e vira consumismo, esse processo que eu acho que tem que ser debatido. Esse processo é o problema, não a propaganda facilitar a compra. É claro, a comunicação, como várias outras instrumentos que a sociedade, profissões que existem aí, ela está sujeita a ser mal conduzida ou bem conduzida, tá? A gente pode depois falar de casos, você vai falar da cerveja, por exemplo. Só que aí que está uma sociedade, ela deve ser capaz de regulamentar melhor e a comunicação, em geral, ela se autorregulamenta muito bem, mas não significa, por exemplo, existem coisas estranhas como a... Por que pode propaganda de cerveja e por que não pode propaganda de bebida alcoólica? Quer dizer, ao contrário, por que pode propaganda de bebida alcoólica e não de cerveja, e não de cigarro? Desculpa. Então, são deturpações estranhas na lei e a gente sabe que aí tem um poder econômico por trás, que segura essa legislação passiva. Então, o problema está na lei. Se tem uma propaganda com a Ivete Sangalo, às quatro da tarde, na praia, bebendo cerveja, e estão deixando isso parecer normal, tem uma deturpação aí. Tem uma criança com oito anos que está cantando o jingle com a Ivete Sangalo e falando da cerveja, que bebê é legal. Então, existem aí dentro da lógica do sistema deturpações que têm que ser discutidas e têm que ser avaliadas. Mas, de forma geral, a propaganda é só um instrumento. Ela só reflete alguma coisa que já existe. Maurício, você concorda? Você acha que a propaganda é só um... Eu acredito que essa... Entrando no fator da deturpação mesmo, assim, eu acredito da seguinte maneira, no meu ver. Se existem regras políticas ou leis, etc., e elas não são bem feitas, eu acredito que existe alguma coisa nos bastidores, alguma coisa por trás. Por que as leis não são... Por que as normas não estão bem feitas, não estão sendo bem regulamentadas? Como eu disse para você, com o nascimento do capitalismo, existe uma inversão. Então, é o capital que manda e traz o poder para essa pessoa. Hoje, o que a gente vê? Hoje, a gente vê que o próprio mercado globalizado, como a gente fala, esse mercado internacional, ele comanda até mesmo países, estados. Então, você vê... Vamos só pegar um exemplo dos Estados Unidos, em 2008, a crise. Foi um problema de bancos, por causa de crédito hipotecário. Eu só vou dar essa devagada rapidamente, só para você entender. Uma devagada de um banco ou de empresas de... Ou seja, elas são empresas privadas, mas o próprio Estado, o próprio país, é subserviente a ele. Ele vai investir capital público, por exemplo, para salvar uma economia. Então, se você olhar por essa perspectiva, a propaganda vai ser mais um instrumento a serviço do capitalista, contra o proletário. Essa é a visão. E a gente pode falar que a gente está vivendo um hiperconsumismo? Com certeza, com certeza. O hiperconsumismo, com todo o respeito ao outro convidado, o hiperconsumismo, ele está sendo... Ele existe e ele está descaracterizando, ao meu ver, a pessoa, o indivíduo. O indivíduo, ele deixa de ser... Hoje, na prática, de fato, o indivíduo, ele deixa de ser um cidadão para ser um consumidor. Então, todas as pessoas vivem num sistema, claro, que hoje sobrevive, por seus méritos, mas que individualiza a pessoa. Então, a pessoa, como indivíduo, sozinha, ela precisa... A gente pode até entrar nesses fatores depois. Então, a pessoa hoje... Ela passa a fazer parte da massa de consumo... Da massa de consumo. E não da sua característica como indivíduo. Na verdade, ela faz parte da massa de consumo de forma individualizada. É um paradoxo. Ela está dentro da casa dela, com a internet, e ela vai comprar a pizza dela. Ela vai entrar em redes sociais, pela internet, e não sair com os amigos, por exemplo. Então, a tendência desse sistema é individualizar e isolar a pessoa. Essa pessoa sozinha, ela vai entrar, lógico, porque o ser humano, ele... O homo sapiens, ele precisa viver em coletividade. Essa é a essência do homem. Não vivendo assim, ele vai entrar numa depressão. Por exemplo. E aí, ele vai... Precisa de uma fuga. Ele precisa fazer o quê? Consumir. Então, a fuga dele vai ser o excesso de consumo. Vai ser o hiper consumismo. Eu só discordo da... Quando se faz essa colocação do proletariado, da... Sim, numa sociedade existem grupos, grupo da ultra, super elite, política, que hoje está virando uma super elite. Os políticos estão mandando, desmandando nesse país. Estão virando uma super elite. Os bancos, quem é dono de banco. Mas também, não acho que se tem um grande benefício que o sistema de capital trouxe, foi justamente o acesso ao consumo. Então, a gente não pode esquecer que quando existe uma revolução industrial lá atrás, ela possibilita que, em determinado momento, 20% de uma população podia ter um carro. 50%, 60%, 70% da população passa a poder ter um carro, ou aquele bem de consumo passa a ser mais democratizado. Então, toda essa lógica, tem que tomar cuidado para não, né, bons e ruins. Não existem bons e ruins na sociedade. Em toda dinâmica que ela tem, que ela constrói, vai ter gente fazendo a coisa certa, vai ter gente pegando aquele mesmo. Você deu o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos não foi, o problema ao consumo, ao incentivar o consumo é uma outra história. No caso dos bancos, era existir crédito com baixa regulamentação. Então, você tem crédito disponível para nós aqui. Então, você vai ali no banco, aqui na esquina, você pode pegar 100 mil reais e comprar um apartamento. Era isso que acontecia. Então, você compra um, você pode comprar dois, você pode comprar três. E aí, você começa a poder comprar. O que você faz no mercado lá de construção? Você gera um boom. Então, o problema, aí aquele boom, chega uma hora, como tem tanto apartamento sendo comprado, o aluguel, o cara, antes você comprava e disponibilizava aquele bem para aluguel. O mercado, ele se autorregula, esse que é o legal do mercado. Você tem que deixar ele, não pode controlar muito ele. Chegou uma hora, tem muita demanda de imóvel, eu não preciso mais alugar, olha, não vou alugar o teu imóvel. Eu que tinha comprado três, eu pagava o financiamento desses três com aluguel. A partir do instante que um cara lá já não está me pagando, porque ele saiu, porque ele também foi comprar o dele, eu, pá, não tenho mais dinheiro para pagar o banco desse aqui. Aí, vira uma bola de neve, foi o que aconteceu. Tem um problema de regulamentação. Se tivesse uma regulamentação lá, não era questão do consumo e tudo que gerou aquela crise. Era uma questão de leis. Talvez exista um mix de tudo, né? A publicidade ajuda também com as propagandas. Você falou do carro, por exemplo. Mais pessoas podem adquirir pelas formas de pagamento, mas aí a gente também tem que pensar como que vai ficar as ruas, que isso gera uma superlotação, né? É essa discussão que tem que existir na sociedade. O que o consumo, o impacto dele, ou seja, não é só ambiental, né? Você está falando, o impacto ambiental que o consumo traz. A gente consumir muito nossos lixos, aonde a gente está jogando lixo dessa história toda. Então, a sociedade passa a discutir. Eu quero falar com vocês sobre esse assunto, mas antes eu queria perguntar a relação da publicidade com a criança e com o jovem e o consumo. Por exemplo, a campanha dos bichinhos da Parmalat, né? A repercussão foi tão grande que quando teve a segunda fase de você trocar a embalagem pelo produto do bichinho, os bichinhos de pelúdia já tinham acabado antes do final da promoção. Então, assim, acho que isso foi um choque. O que você tem para comentar sobre isso? Nesses casos específicos, boas ideias que conseguem... E eu acho que quando o... desculpa, o Maurício. O Maurício colocou da individualidade, da massificação. Eu acho que hoje em dia está tendo uma história muito legal, porque existe uma ditadura de informação. Quem nesse país regulamenta acesso à informação são os políticos. E eles... o Congresso aprova licença de TV para pessoas... pessoas ligadas à própria classe política. Então, a gente tem já um sistema que a informação não está democratizada. A partir do instante que quem comanda as TVs, as principais meios de comunicação, são pessoas com interesses muito definidos. Então, isso não é saudável. E aí chegam as mídias sociais mudando toda uma lógica. Hoje, onde cada um aqui pode ter uma emissora de TV se souber mexer com isso. Então, eu acho assim, a tendência hoje não é só você. Ao contrário, acho que as pessoas estão realmente claras, vão ter que aprender a lidar com isso. Mas estão se relacionando mais, melhor. É um processo de evolutivo, até eu diria. Daqui a médio prazo a gente vai poder olhar melhor para essa história toda. Mas, antes do meu aniversário, eu recebia um alô de um grupo restrito à minha lógica física, né? Minha família, quem estava perto, meus amigos. Hoje, eu posso receber um alô e uma interação humana, efetiva, bacana, de um universo muito maior. É, eu acho que... desculpa te interromper, né? Eu só acho que tem os prós e os contras, mas eu preciso chamar o intervalo. Vamos ao rápido intervalo. Não saia daí. A Muita Dânia volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos com a Muita Dânia, que hoje fala sobre o consumismo. Por isso, recebo aqui o sociólogo Maurício Bacarim. Olá. E o publicitário Nelson Vera Mendes. Bom, voltando ao nosso papo, hoje em dia, consumir é uma necessidade ou um desejo, Maurício? Olha, essencialmente, o consumir seria para atender uma necessidade. Mas, hoje em dia, como a sua pergunta diz, não é nenhum dos dois. Não é nem uma necessidade, nem um desejo. Na sociedade que a gente vive hoje, é uma criação de necessidade e uma criação de desejo no consumidor. Então, a gente tem a mídia, por exemplo. Vamos pegar o exemplo aí de um refrigerante, que todo mundo já deve ter pensado qual é. Nove em cada dez pessoas já pensaram nele. Então, quando você assiste a televisão, você vê aquele refrigerante. Você nem tinha pensado, nem está precisando consumir esse refrigerante. Mas, ao ver, você sente essa necessidade ou esse desejo de consumir. Então, esse é o trabalho valoroso da propaganda e do marketing para vender um produto. Mas, hoje em dia, a essência é a criação desse desejo e dessa necessidade. Tá. É nítido que o capitalismo visa o lucro sobre qualquer situação e se adapta a cada geração. Muitos produtos considerados anticapitalistas, como a camiseta do Che Guevara, por exemplo, viraram mais um instrumento do mercado capitalista. A propaganda comercial é o grande aliado do capitalismo? Ao meu ver, sim. A propaganda vai ajudar o sistema. Como ele disse mesmo, não é questão de ser bom ou de ser ruim. O sistema precisa desse capital girando. Então, ele tem ferramentas para... E a publicidade é uma delas. E a publicidade é uma delas. Vai fazer esse capital girar para que o... Lógico que esse equilíbrio, ele não se mantém por muito tempo. E é onde dá os picos de crise, como a gente teve em 2008. E agora, uma crise mundial que a gente também está tendo, por causa desse desequilíbrio do capital. Você acha, então, também que a publicidade é o grande aliado do capitalismo? A publicidade é esse instrumento também de... Pensa assim, quando você precisa informar a população de uma determinada causa, teve uma catástrofe, o Brasil foi campeão, são temas de interesse das pessoas e elas vão estar atentas a esse tipo de situação. Ninguém vai querer saber que o tênis tal é novo e é legal, ninguém quer saber disso. Cabe aí a marca ter o direito dela, a empresa, de falar, olha, meu produto é assim... E persuadiu... De tentar mostrar um valor determinado para aquele produto. Se aquilo vai gerar em determinados momentos, porque assim, se usa muito o exemplo da marca 9, entre 10 e lembradas aí, só que aquilo é um ponto fora da curva, quando você falar em comunicação. Você vai ter, quando você for olhar o número de empresas, de marcas que existem e tomar o exemplo desse refrigerante, ele é 0,01% desse universo todo de empresas e marcas. Ou seja, a grande maioria das empresas está precisando realmente, e como instrumento legítimo, usar a comunicação para criar relacionamento, para se mostrar, para tentar criar uma diferenciação para o seu negócio. Isso é legítimo. Chega a esse 0,01% que tem um poder tão grande econômico, que aí sim ele tem essa capacidade de virar até cultura popular. E é nessas horas que tem que se tomar um cuidado, sim. Então, essas marcas que tem a capacidade de imporem, popularizarem o seu segmento, e aí a gente vai falar de banco, que é coisa mais persuasiva, aí sim no sentido não bacana, que é uma história de um banco. O banco a gente acha que é um paraíso na televisão. E todo mundo já foi no banco, e aquilo é aquela realidade... Mas a nossa mente não processa. A nossa realidade é um pouco distorcida ali pelaquela propaganda. A gente sabe que Coca-Cola, desculpa, que marca nenhuma, vai te dar aquela sensação de alegria, de prazer e tudo mais. Mas aquilo é vendido. Mas aí nesse sentido, a comunicação está sendo usada. Só que hoje o consumidor, graças à diversidade de meios que estão evoluindo, ele começa a ser menos refém e aceitar menos esse tipo de comunicação. Então, as verdades, a marca que saiba ser legítima, honesta, verdadeira, isso passa a ter um valor muito maior para as pessoas nesse mundo atual, que ela tenha acesso a mais canais de informação. Ou seja, eu não sou mais refém daquelas cinco, seis emissoras, daqueles dois jornais. Existe a publicidade que é refém e a publicidade que não é. Eu queria só fazer alguns pontos sobre a colocação, que é o seguinte. Em relação à pessoa, a gente sabe que, pegar o exemplo do Brasil, que a grande maioria das pessoas não tem estudo e etc. Então, assim, ainda é fácil manipular a grande massa com propagandas. O que acontece hoje? Um grande erro do sistema capitalista, até a gente pode considerar assim, do sistema de consumo também. Não é vendido um produto. A ilusão, essa utopia capitalista, é de que está sendo vendida um sonho, um desejo. Então, quando você compra determinada marca ou determinado produto, não é o produto em si que você está comprando. Você está comprando algo abstrato. Como você dá valor econômico para algo abstrato? Esse é o problema do desequilíbrio e é esse o problema que vai gerar, e já está gerando, crises globais. É exatamente por isso. O sistema não se mantém por juros. Juros é dinheiro criado em banco, vamos dizer assim. Juros é dinheiro que não surgiu da força de trabalho. É um dinheiro que está parado. Então, dinheiro parado em banco, investimento e produto que vende ilusão, que não vende o produto em si, é um produto que desequilibra e que pode afetar a população e afetar o sistema. Eu só... Eu acho que não é o produto... Sim, existe essa deturpação muitas vezes, às vezes ela é uma... Porque entre você valorizar um determinado aspecto e aí que está a comunicação, falando do aspecto de quem comunica, de quem cria valor para marcas, sim, essa é uma relação emocional. Ela parte de você identificar. Mas aí não é a propaganda, a comunicação que está criando. Existe o do outro lado, você identifica que o outro lado tem determinadas empatias com determinados sentimentos. Ou seja, olha, para comprar carro, aquele público X, ele busca velocidade, ele busca adrenalina, ele busca... Então, quando eu vou posicionar determinada marca, eu vou entregar aquela emoção que ele espera já. Ou seja, não é que eu vou criar aquela emoção. As pessoas hoje buscam adrenalina, vão ser identificadas. Agora, quando aquilo é exagerado e deturpado, é que tem que ter uma tensão e aí a sociedade tem que ter mecanismos para... E que no caso da comunicação, existe sim a autorregulamentação, que tem que constantemente ser revista e ser avaliada. Eu queria falar de um tópico que eu acho importante, que o consumismo exagerado, ele reflete na gigantesca quantidade de lixo, que pode significar também uma alta taxa de desperdício, né? Então, Nelson, eu queria que você dissesse assim, o que a publicidade e as mídias, se você acha que as publicidades e as mídias deveriam informar mais sobre o produto, ao invés de induzir a compra a todo custo? Eu acho que esse processo já está acontecendo naturalmente, é um processo. Quando as empresas começam a perceber que, do outro lado, as pessoas tendem a aceitar menos esse tipo de imposição ou de ilusão, as empresas vão começar a perceber que elas têm que... E já está acontecendo, é um caminho gradual, né? O mercado vai se autorregulamentando isso e tem acontecido mesmo. As empresas, cada vez mais, estão preocupadas em passar um determinado valor social. Só que tem que ter um cuidado aí, porque também a gente vê muita maquiagem. Acho que é importante, tem que tomar um cuidado que não é a propaganda que vai desregular o sistema. O sistema, esse mesmo sistema que vende ilusão para um produto, vende ilusão para uma pessoa, um político, por exemplo, quando ele se... A mesma comunicação não é só para o capitalismo, foi, serviu para as ditaduras. Ou seja, as pessoas sempre vão explorar isso, não interessa se existisse um canal ou não, entre nós, entre as próprias pessoas, a persuasão. Isso é uma característica humana. E o humano, ele vai com o que ele tem de bom e ruim, ele vai mostrando, ele vai passando aquilo através de meios de comunicação ou não. Então não é propaganda aí, é o ser humano primeiro. Então a gente sempre tem que olhar o ser humano. Dele nascem coisas boas e coisas ruins. Capacidade de exagerar, capacidade de mentir, capacidade de contar a verdade, ser criativo, inovar, tudo isso. E a publicidade, claro, acaba sendo esse caldeirão que reflete tudo isso. Maurício, é possível achar um equilíbrio no consumismo vivendo numa sociedade capitalista? Esse equilíbrio, você fala um equilíbrio social ou um equilíbrio individual? É, que não seja um consumismo exagerado, assim. Mas individualmente falando? É, pode ser. Eu acredito, na sociedade atual, eu acredito que não. O que acontece? Apesar dos meios de comunicação, como ele disse, estarem regulamentados, o mercado globalizado não está regulamentado. O mercado, como eu disse para você, um país, ele é subserviente de uma empresa ou de um banco. Então, esse mercado globalizado não regulamentado impede um indivíduo hoje de ser um consumista, um consumidor, como eu posso dizer? Regrado. Ele não consegue ser mais regrado porque a própria sociedade o induz ao consumo. E é como você está num grupo. Você não quer ficar excluído desse grupo, você quer estar ali integrado. Se todo mundo consome, por que você não vai consumir? A gente tem que tomar cuidado só para não transformar todo mundo em vítima. Acho que essa é uma tendência que qualquer sociedade que fizer isso, ela está fadada, ela tem que amadurecer as pessoas. Esse é um processo de amadurecimento, de discussão, como vocês estão pleiteando aqui. Senão as pessoas sempre vão ser vítimas, coitadas. Acho que precisa de um processo de conscientização das pessoas, mas também da publicidade, que tem muitas que vão pela indução, pela ilusão. E tem uns que não, que querem informar sobre o produto e falar, consumidor, é isso mesmo que você está querendo comprar? A gente sabe que a maioria talvez não haja assim, mas que esse processo, como você falou, tem mudado a partir desses problemas com lixo, com o meio ambiente. E aí a gente pode, não sei, talvez achar uma solução para um consumismo exacerbado. Nelson, eu queria perguntar também, a publicidade pode obter lucros diferenciados ao produzir propaganda, gerando informação e conscientização do que usando sedução e ilusão? Você acha que o lucro pode ser diferente de uma para outra, ou maior, usando, assim, você acha que a publicidade que informa, o lucro pode ser menor do que aquela que quer persuadir e iludir? É como eu disse, a propaganda, ela tenta estabelecer um relacionamento. Não vamos separar persuasão de informação como se fossem, a informação pode ser a melhor persuasão, às vezes que existe, você dá uma informação de que aquela taxa é 0% ao mês, é uma informação persuasiva. É um fato que atrai. A questão é não deturpar uma informação, acho que esse é o grande lance que tem que estar sempre sendo vigiado. Mas que a publicidade, sim, ela colabora, e esse é o papel dela, para diferenciar um produto, uma marca, criar um valor para ela e fazer com que as pessoas tenham ciência dessa marca. Agora, esse processo tem que estar sempre sendo vigiado pela própria sociedade e as pessoas com a postura madura de quererem discutir, mas vamos discutir o consumo lá com um garoto de 14, 15 anos, lá na escola, vamos discutir relacionamentos, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Minha marca, eu trabalho com marca, valorizo marcas, e em casa eu falo para os meus filhos, olha, você não é essa marca, você não é o que você tem, você não... Então, esse é um papel, não adianta quererem que, às vezes, a comunicação, assim como as novelas, assim como os filmes, refletem uma sociedade que está com um problema, sim. Então, não é um segmento que tem culpa, ali, acho que aí é um entorno muito mais que tem que ser avaliado de maneira... Desculpa interromper você, a gente está com o tempo acabando, mas antes de acabar, eu queria saber de vocês dois, vocês são consumistas? Olha, eu consumo, mas eu não, assim, em excesso, eu consumo o necessário, lógico que eu tenho as minhas extravagâncias também, mas não desregrado, não. Nelson? Se eu consumo? Ah, mas você é consumista. Não, consumista não, mas eu consumo, não sou consumista no sentido de... Minhas contas estão em dia, não fico devendo, não gasto mais do que eu posso. Esse é importante. Não me sinto mais feliz por consumir ou não, né? Se puder, me dá um presente, me dou, se não está, também não... Tem aquela frase de uma música do Rápido, né? Não preciso de muito dinheiro, graça é por aí. Bom, muito obrigada pela presença de você, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais um programa. Continue ligado na programação da TV Univap e até o próximo Miccelânea. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho